Atenção, canais parceiros, a iniciativa Cinemateca para o top das 5 melhores risadas da Fafá de Belém. São tantas emoções! Eu lembro que a música até foi dublada também, sabe? Era a voz do Marcelo Gastaldi, o cara que dublava o Chaves, sabe, na época? Como que era? É... Assim não dá Assim não dá Eu tenho que lutar Eu tenho que lutar Eu tenho que lutar Pra reencontrar O brilho do teu olhar Porra, pelo amor de... Eu não consigo Bem-vindos a Ação Nerds, eu sou o Bruno Gustavo E a partir de agora está começando mais um Caldeirão Nerd E hoje eu estava pensando numa maneira de chamar a atenção dessa criançada, sabe? Dessa geração Enzo e Valentina, que nasceram nos anos 2000 Eu estava pensando numa maneira de chamar a atenção deles Pra assistir um vídeo sobre esse filme velho Ui E aí eu achei o gancho perfeito Eu também No vídeo de hoje, você vai ver o primeiro encontro do Homem de Ferro Com o Ultron Que coisa boa Toss Turf e o Rebelde agora No Caldeirão Nerd Toss Turf e o Rebelde foi dirigido por Fritz Nietzsche Kit Vit Kit Não sei como é que se fala o nome dele É um idiota mesmo E chegou aos cinemas em 1985 E na trama nós acompanhamos o jovem Morgan Heeler Um garoto rebelde que está passando por uma fase meio complicada Afinal seu pai perdeu a empresa em que ele trabalhava E ele teve que mudar para o subúrbio da cidade E consequentemente mudar também de escola Chegando lá, ele se envolve com a namorada do chefe de uma gangue Gangue que mais parece os menudos É verdade Agora, ele vai ter que fazer de tudo para conquistar a mocinha E também se ver livre dessa gangue que quer na sua cabeça Ah, Toss Turf Até hoje eu me lembro do comercial Acho que era da Luke Video Se não me engano Que era a propaganda do videocassete Da fita que estava estreando no Brasil Aliás, Toss Turf foi um dos primeiros filmes a chegar em vídeo Aqui no Brasil Ele fez um tremendo sucesso Você não tem noção Foi um dos filmes que mais passavam no cinema em casa Do SBT nos anos 80 e comecinho ali Dos anos 90 Toss Turf Pera em vez na televisão No seu cinema em casa E o filme visto hoje é realmente um primor O diretor Fritz Kitsch Kirt Sei o nome dele Imprime um ritmo bem bacana Ao filme, sabe? Na verdade, reassistido o filme Eu tinha me esquecido que ele é Uma mistura de gêneros, sabe? Temos na primeira parte um filme colegial Aqueles filmes típicos de gangue dos anos 80 Aí no meio do filme do nada Ele vira um musical Com números de dança Simplesmente muito bons Por incrível que pareça E no final Ele vira uma batalha De vingança Uma briga de vida ou morte E é interessante como o diretor consegue Navegar por todos esses estilos Tão diferentes E não perder O fio da meada Fazendo assim um filme muito divertido Que tá cagando Pro politicamente correto É, tá bom Olha que fala aí musical A trilha sonora É um capítulo à parte aqui Ela te coloca dentro Dos anos 80 E até quem não viveu essa época Vai ter uma noção De como era o período Vai por mim O elenco é um show à parte James Spader Tá muito bem Como Morgan Healer Ele é aquele cara rebelde Que tem o nariz empinado E que não baixa a cabeça pra ninguém Ele tem um ar arrogante Sabe? E parece Que durante o filme inteiro Ele tem o controle Da situação É um personagem bem bacana O que James Spader Entrega pra gente Você torce por ele Do começo ao fim Tem também a Ken Richards Linda a Ken Richards Nossa Foi um dos meus crush Dos anos 80 Eu era apaixonado Pela Ken Richards Ela passa uma doçura E um atrevimento Que você fala Olha Quero essa mulher pra mim, hein? Eu fiquei sabendo há pouco tempo É, momento TV fama Ok, ok Eu aumento Mas não invento Ken Richards Ela é tia da Paris Hilton Eu não sei porque eu lembrei disso agora E eu nem sei se isso é relevante Pro meu vídeo Eu sou obrigado a falar Que esse programa aqui Tá uma porra E pra terminar Nós temos o Robert Downey Jr Num dos primeiros papéis Da sua carreira Que ele é o melhor amigo Do James Spader Num papel bem típico Dos melhores amigos Nos anos 80 Tuff Turf Fez muito sucesso No cinema E principalmente Em vídeo Consolidando assim A nova mídia Que estava surgindo E colocou no mapa Nomes como James Spader Robert Downey Jr E a tia Da Paris Hilton também Se você está interessado Em conhecer mais sobre o filme Tem ele completo No Youtube Clica lá Tuff Turf O rebelde Que você não vai Se arrepender Ah! Procura ele dublado A dublagem original É da mesma equipe Que dublou o Chaves Então você vai ver O James Spader Com a voz Brasileira Do Roberto Gomes Bolanhos Inclusive cantando Uma música Simplesmente espetacular Assim não dá Assim não dá Eu tenho que lutar Lutar Pra reencontrar Todo brilho Do seu olhar Chato pra caralho É um clássico É um clássico Definitivamente Filmaço Tuff Tuff Procura lá Que você vai Adorar E se você Gostou desse vídeo Já sabe Dar aquele like Se inscreva no canal E compartilhe Nas redes sociais Siga a página no Facebook Porque todo dia Ou quase todo dia Tem novidades Exclusivas Pra vocês Um abraço Então tem isso aí E se inscreva no canal